Acabei de receber o correio aqui em casa, isso daqui é da Panini, será que é o Copa América? Bom, eu sou azarado, eu não tenho sorte, aqui em Ijaú nada chega, parece que chega no mundo inteiro, chega em Marte, mas não chega aqui em Ijaú, não recebemos Copa América, apesar que eu não fui na banca, talvez já tenha chegado, mas não sei, não fui na banca, não tive tempo ainda ontem, nem hoje para ir, mas estou na esperança que a Panini tenha lembrado de mim e mandado um Copa América, que será que é? Espero que seja, tem o dourado numerado lá também, todo mundo recebendo, eu que fiz vídeo mostrei e não recebi ainda para mostrar, galera já fazendo inbox nos grupos e eu nada, nada de chegar ao meu Copa América, vamos lá rapaziada, vamos abrir e na torcida para que seja o Copa América 2024. Bora lá então rapaziada, abrir a encomenda da Panini, mais uma vez, muito obrigado Panini pelo presente, dependente do que seja, é lógico que nós torcemos para que seja o Copa América, né? Muito obrigado também a Mind Connect, beleza? Por conectarmos a Panini com o Léo Figurinheiro. Vamos lá rapaziada, o que será que veio, hein? Premiere, já recebi, o que está saindo, né? Vamos ver, Premiere, Libertadores vai sair, mas ainda não saiu nada, World Class aqui no Brasil? Não, Euro? Ah, Euro não rapaz, nossa, não posso nem falar isso daqui, corta a edição, corta, corta essa parte e corta, nossa Panini me manda aqui para fazer propaganda e eu falo da Euro. Bom, não sei, acho que só tem Copa América, a não ser que seja algum infantil, alguma coisa assim, né? Algum de personagem, espero que seja Copa América ou cards, será que está saindo card? Ela sempre me manda cards, bom, não sei, mas nós saberemos agora rapaziada, eu não vou poder colocar na thumbnail o que é, né? Porque suspense para todo mundo e para mim também, vamos lá, vamos abrir e, 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 salgadinho, é salgadinho, ó, é azul, hein? Eu acho que é Copa América, tá vendo aqui, ó, azul com risquinho vermelho, será que é a taça em branco ali? Hum, moleque, pela primeira vez vão ganhar Copa América, eu não acredito, será? Vamos ver por aqui, aqui a cartinha da Mind, a Comembol, Copa América, está de volta, moleque! Aí sim, caraca, mano, tem um pacotinho lá, moleque! Pô, perfeito para mim, ó, vai dar 50 pacotinhos, nossa, caiu o salgadinho lá atrás do balcão. Ó, vai dar 50 pacotinhos que vai vir no meu box dourado, certo? Certo! Mais um pouquinho que eu vou ganhar agora aqui, ó, ah, molecada, olha só! E mais umas figurinhas também, ó, que eu ganhei do Paulinho, cara, eu acho que eu já vou ter figurinha suficiente para completar o meu álbum. Nossa, agora ficou top, hein? Agora animou, hein? Vamos lá, tirei o salgadinho da mesa aqui, ó, a Comembol, Copa América, está de volta. As principais seleções da América já estão no aquecimento e você é nosso convidado para acompanhar o principal torneio do continente americano. A Panini presenteia com o novo álbum Comembol Copa América para nós, para que você já entre no clima e não perca nada dessa competição tradicional. Torcida Panini, Comembol Copa América 2024 e Mind Connect. É nóis, rapaziada, muito obrigado mais uma vez por presentear um packzinho de 20 pacotinhos, provavelmente. Ah, que top, hein? Será que já vem extra nessas... Ah, moleque! Olha só, álbum Copa América que está muito bonito, eu já disse, está muito bonito, está muito parecido com o do 21, depois eu vou pegar ele para comparar, mas está muito bonito, cara. Vai dar para abrir os pacotinhos, vai dar para ver se a distribuição está boa ou não, vai dar para ver várias coisas. Olha o pezinho aparecendo aqui, deixa eu tirar. Bom, a gente já viu algumas figurinhas que eu mostrei em vídeo anterior, que o Paulinho mandou aqui umas figurinhas para a gente, para adiantar o rolê, né? E vamos conhecer, né? Veio o Bra 21 e o Bra 22. Cara, olha só quem que veio aqui no meu albinho, cara. Eu não vou nem colar essas figurinhas, vou deixar aqui, eu acho, hein? Hendrick e o Gabriel Martinelli. É o Hendrick, né? O cara é fera. Vamos ver quem que veio lá atrás. Veio aqui da Bolívia, o Di Maria e o Lautaro Martínez, cara. Olha só que álbum cortesia esse, hein? Baita cortesia. Veio o Hendrick, cara. Na Copa do Mundo eu peguei um álbum que vinha o Neymar, cara. Vamos abrir os pacotinhos, vamos conhecer o álbum. Vamos conhecer o álbum primeiro, vamos dar uma folhada rapidão aí, depois a gente vê melhor. Ó, introdução do 2, 3, 4, que vai ser as bolas, provavelmente, a taça, o slogan. Aqui os estádios, que eu nem sei quantos são, mas os estádios. Vai vir naquele esquema, HC, não sei o quê. Vai vir nesse esquema. A gente está até acostumando, na verdade. Começa com a Argentina, que está no grupo da Argentina. Peru, são quatro grupos, né? Argentina, Peru. Ó, aqui tem quem que está aqui? O Messi. Ah, são três páginas. É, bem lembrado, bem lembrado. São três páginas, ó. Então, a primeira página. A segunda, o Peru aqui, começa com uma página só. Depois fica com uma inteira. Fica assim. Aqui fica muito simples, cara. Eu não curto esse estilo, porque fica muito simples. A primeira fica legal, que tem as informações. Mas as demais, cara, fica muito simples. Essa figurinha, lembrando, cara, que essa figurinha, ela é maior do que as outras, né? Então, vamos ver aqui, ó. Peru 22, que é o guerreiro que vai aqui embaixo, ó. Olha como vai ficar disposto. Top, né? Top demais, cara. Eu fiquei tão ansioso para abrir esse pacote, que eu nem liguei os refletores aqui para aumentar a luz. Eu espero que não esteja muito escuro aí para vocês. Mas, vai assim mesmo, cara. Foi tudo na empolgação aqui. México, Equador, Venezuela, que tal? Valência. Jamaica. A minha é Jamaica. Vamos ter mais uma figurinha de escudo da Jamaica aí, ó. Para guardar na coleção. Uruguai. Uruguai tem um monte de figurinha aqui. Quase completo, praticamente. Uruguai 18, ó. Vai aqui em cima, ó. Olha que top. Top demais, né? Vamos lá, ó. Panamá, Bolívia, Brasil. Chegamos no Brasil, ó. Tá o Casimiro como destaque aqui, ó. Que legal, cara. Que álbum top. Colômbia. Paraguai. Com aqui, ó. Gustavo Gomes, do Paraguai, como destaque. Costa Rica. Com o goleiro Navas. Caramba, o Navas joga ainda. Rapaz do céu. Quantos anos ele tem, cara? Não sei. Não tem informação aqui da idade. Honduras. Trindad Tobago. Algumas seleções ainda vão para a repescagem, viu? Então, tem algumas seleções aqui que não estarão na Copa do Mundo. Cara, essa do Agnaga aqui, ele já foi lembrado na Copa América anterior, salvo engano. E vem de novo uma figurinha bem parecida do Agnaga. É legal que tem umas legendas duplas aqui. Tem uma do Ronaldo. Bração aberto ali. Top demais. Rapaz, eu tô empolgadão, hein? Copa Aristizaba. Jogo no meu São Paulo, hein? Tô empolgadão com essa coleção, cara. E aqui uma propaganda da Sport TV. Sport TV. E aqui, será que é o mascote ou é a taça? Um dos dois. É um dos dois. Ou é os dois. Não sei. A taça, provavelmente. Talvez tenha o mascote junto aqui. Então aqui todos os campeões, cara. O maior campeão. Argentina e Uruguai. 15 vezes. O Brasil apenas 9 vezes. Você é doido. Que top, hein? Muito bacana mesmo. Muito bacana mesmo esse álbum. Muito bonito de se ver. Vamos abrir pacotinho. Vamos, é o que interessa, abrir pacotinho. E esse pacotinho também ficou legal pra gente colecionar. Vamos ver quantos pacotinhos que a gente pode guardar. Poderá guardar na coleção, hein? Quantos? Porque pelas escritas aqui, ó. Contém 5 figuritas. É um. 5 stickers. 2. 5 cromos. Caramba, é 4, ó. 5 estampas. Putz, a Panini daqui a pouco ela tá escrevendo. 5 qualquer coisa, 5 blá, 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 blá. Só pra gente colecionar 10 pacotinhos cada um. Então, são 4 pacotinhos pra ser colecionado. Bom que na pastinha lá fica já os 4 do Copa América. Fechou. Esse daqui já dá até pra guardar eles assim. Será que eu guardo com figurinha ou sem figurinha? Tá difícil, né? A condição financeira tá difícil. Vamos lá. Vamos abrir os pacotinhos então, hein? Rasgar. Será que já vem extra? Ou veio uma azulzinha aqui, ó. Será que é extra, ó? Ah, deve ser aquelas... É do álbum virtual, alguma coisa do tipo, né? Bom, vamos lá. Essa figurinha do Savarino, da Venezuela. Mais uma da Venezuela, mate. Eu tenho que embaralhar mais as figurinhas aqui, hein, Panini? Essa do Panamá, o Blackman. Ah, esse daqui tem lá atrás no álbum, cortesia. Ábrego. Temos o Lisandro Martinez, da Argentina. E essa é extra? Ah, não. É aquelas promocional, vibra-vibra. Que legal. Figurinha. Vem um código aqui embaixo. Provavelmente seja do álbum virtual. Copa América Panini Collection. Provavelmente seja do álbum virtual mesmo. Então tá aqui um código. Se você for fazer, já dá pra roubar o código aí, ó. Vamos abrir mais um pacotinho aí. Pra ver qual é, hein. Que top. Será que sai extra ou não, hein? Ah, em busca das extras. Olha o estádio. Ficou bacana, hein? Ficou bem legal. Mais um estado. Já é a Copa América indo pra lá. Em 2026 será a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Então já é um aquecimento ali pros Estados Unidos, né? Mais uma do Panamá, Andrade. Uma da Bolívia, o Vaca. Armani, da Argentina. Cara, veio, ó. Argentina, Bolívia, Panamá. E aqui também veio na mesma sequência final, ó. Argentina, Bolívia, Panamá. Duas da Venezuela, duas do estádio. Será que isso é um sinal? É algum sinal que o embaralhamento está meio estranho? Vamos ver se vai sair igual. Na mesma levada essa daqui, ó. Ó, temos Bolívia. Daqui dos jogadores torcendo ali. Trim da Tobago. E agora viria uma do Panamá, hein? Honduras já quebrou a minha teoria de conspiração. Ah, mas veio Bolívia. Agora vai vir da Argentina, ó. Não, Costa Rica. Quebrou a minha teoria de conspiração. E mais um código. Deixa eu mostrar os códigos pra vocês. Se vocês quiserem pegar, eu acho que deve ser sim pro álbum virtual. Beleza? Código que é válido até agosto de 2024. Rapaziada, que da hora. Muito obrigado, Panini. Muito obrigado, Mind Connect. Copa América, Comembol. Comembol, Copa América. Tamo junto. Albinho, agora já na coleção. Mas vai vir meu dourado. Agora, a minha dúvida é, se eu faço nesse daqui, porque, cara, eu curto o álbum broxura. Eu acho que fica legal em álbum broxura. Tanto que o 21 eu fiz no broxura. Se eu faço nesse, guardo o dourado numerado, igual eu fiz com o da Copa. Ou se eu faço no dourado numerado. Porque, sinceramente, eu gosto de ser tradicional, seguir as tradições, assim, e ter o padrão. Mas, esse ano, eu quis inovar com a Copa América. Para escolher um, eu resolvi escolher o dourado numerado, que é o que provavelmente vai valorizar mais. Mas, agora que veio esse daqui, vou pensar. Eu ainda vou pensar. Beleza? Rapaziada, muito obrigado por mais um vídeo. Fiquem em paz e até o próximo vídeo. Fui! Clique na bolinha, se inscreva no canal e continue assistindo aos nossos vídeos.